E aí pessoal, nesse vídeo estarei comentando sobre a travessia de balsa ou barco que fiz de Uruguai para Argentina, entre as cidades de Montevideo a Buenos Aires. Pensei que de ônibus sairia mais barato. Ledo o engano, pois além de ser um pouco mais caro, era cansativo e demorado. Em relação ao comparativo de horários e preços, estarei comentando na descrição. Ah sim, é claro que optei por ir de balsa, por ser mais barato e rápido. A passagem comprei no próprio terminal de ônibus Três Cruces em Montevideo, pela empresa Seacat. Estava em torno de 1.500 pesos, que dá aproximadamente 170 reais por pessoa. No pacote, consiste em pegar um ônibus em Montevideo, ir até a cidade Colonia del Sacramento, de lá estaria efetuando o trajeto via balsa até Buenos Aires. Todo o trajeto leva em torno de 3 horas e 15 minutos. Ao entregar as malas no ônibus, você somente estará retirando no seu destino final, que era Buenos Aires. Foi bem prático e simples. Aqui temos o já no terminal de balsa, em Colonia de Sacramento, após a chegada por ônibus. Lá na frente à direita, temos tótens para você pedir o reembolso de imposto pago, no caso de estrangeiros que visitaram o país. É necessário ter todas as notas fiscais em mãos. Agora, aguardando o embarque, após ter realizado a imigração do Uruguai e também da Argentina, que é realizado no próprio terminal. Foi bem rápido e tranquilo. Lá na parte... Da esquerda, embaixo. Agora, já embarcando, nós podemos ver o nosso barco. E lá no fundo, seriam a entrada para carros. Escolha vir pela manhã, no primeiro horário, pois, além de ser mais barato, é um pouco mais vazio. Os assentos, eles não são numerados. Eles são livres. Assim, é de quem chegar primeiro. Se você for ver, todos os assentos próximos à janela são o primeiro lugar escolhido pelas pessoas. E essa é a parte principal do barco. E é possível realizar o câmbio de moedas. Mas eu escolhi fazer na Argentina mesmo. Já que a cotação era um pouco melhor. Faça se você estiver em uma situação de emergência. E aqui o ambiente interno. Já filmando do segundo andar. Lá na frente, temos a cantina. Para quem quiser fazer algum lanche. O barco era, a balsa era bem grande, bem espaçosa. Existem espaços no segundo andar. Aqui temos os bancos. Eles eram bem confortáveis e tinham um bom espaço interno. E essa bandeja. Para quem quiser fazer as suas refeições. Mas eu não vi tanta utilidade, já que não eram servidos, né? Ou não estavam inclusos no pacote econômico. As janelas eram bem grandes e amplas. E bem ao lado, temos o free shop. Para quem quiser realizar compras de última hora. Existem também mais assentos no segundo andar. Que geralmente ficam mais livres e as pessoas não conhecem. Então, se você quiser ter outras opções de assentos. Vá para o segundo andar. E agora já partindo do terminal. E lá na frente, o farol da cidade. Colônia del Sacramento. Existem algumas pessoas que optam por ficar um ou dois dias para conhecer o local. Eu optei por ir direto para Buenos Aires. E lá na frente, o terminal de Balsas. O trajeto somente de Balsas. Leva em torno de uma hora. Se eu não me engano, existem três empresas que operam esse trajeto. E aqui, já em Buenos Aires. Você vai retirar as suas malas no terminal de desembarque. É como se fosse no aeroporto. Não tem mistério. A sua mala vai chegando em uma esteira. E é só você retirar. Isso se você despachou. As informações detalhadas estarão na descrição. Curta o vídeo. E inscreva-se no canal. Valeu! Tchau! Tchau. Tchau.